Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje eu vou gravar uma receitinha de um bolo gelado de leite ninho que meu marido tá pedindo faz tempo, sabe, pra fazer e eu vou gravar aqui, vou mostrar os ingredientes pra vocês, tudo que eu vou usar então fica aqui comigo nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui deixe seu joinha e goste do vídeo eu vou iniciar aqui, já separei todos os meus ingredientes que eu vou usar nessa receita e eu vou começar primeiro pelos ovos, aí eu vou colocar 3 ovos e o açúcar e eu vou bater, se você tiver uma batedeira você pode usar a batedeira ou o liquidificador, mas eu vou bater na mão mesmo então eu vou começar aqui pelos ovos 3 ovos inteiros e uma xícara de açúcar essa xícara minha, ela tem 180 ml eu vou usar ela, vou colocar, vou mexer agora eu vou adicionar o óleo aí eu vou deixar as quantidades na descrição pra vocês aqui gente, eu tenho a minha farinha, já está peneirada são duas xícaras de farinha de grigo sem permita e agora o leite em pó são 4 colheres de leite em pó 4 colheres de sopa pra fazer essa massa e agora o leite em pó e agora eu vou colocar o leite em pó olha só que linda essa massa como ficou agora eu vou colocar o leite em pó agora eu vou colocar o fermento que é uma colher de sopa de fermento químico vou misturar levemente gente, eu resolvi fazer outro bolo aqui pra aproveitar o forno e vou usar essa massinha aqui porque o bolo gelado tem que ficar na geladeira né pra ficar geladinho então pra gente tomar o café da tarde vou fazer esse aqui esse chocomousse da flechma eu já acho que eu já mostrei aqui no canal que eu fiz uma algumas vezes aí pra fazer só colocar esse pacotinho 2 colheres de manteiga 2ml de leite gelado e 3 ovos aí a Manu vai me ajudar a fazer e eu vou mostrar pra vocês aqui eu vou colocar os dois de assar junto vou fazer uma cobertura cremosinha também com um pouquinho de leite ninho e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês Se inscreva no canal. Deixei aqui, gente, as duas formas untadas com manteiga, tá? Já deixei o forno ligado pra pré-aquecer e vou colocar os bolos pra assar juntos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu coloco pra ferver um litro de leite e depois eu deixo ele abaixando a temperatura até eu conseguir colocar o dedinho assim, ó, dentro. E quando ele estiver bom eu vou misturo o potinho de orgulho integral e deixo ele de um dia pro outro, né? Pra ele pegar a consistência. Então eu já vou aproveitar e vou fazer porque vai ficar pronto só amanhã e aqui em casa todo mundo gosta, então eu já vou aproveitar pra fazer aqui de uma vez. Aproveitar o sábado também vou aproveitar e vou fazer uma compota de chá que eu comprei ali e não fiz ainda, mas eu vou fazer. E eu tô acendendo, gente, o fogão com isqueiro, porque aqui eu não fiz tomada ainda, né? Eu vou colocar um pra, futuramente, colocar pra rasqueiro. Aí eu tô acendendo com isqueiro o fogão que não tem como ligar na tomada ainda. Eu não consegui comprar extensão ainda, não lembro, né? Tanta coisa pra fazer que eu acabo não lembrando. E eu tô fazendo isso, né? Tanta coisa pra fazer que eu acabo não lembrando. Tanta coisa pra fazer que eu acabo não lembrando. Tinta coisa pra fazer que eu acabo não lembrando. Tanta coisa pra fazer que eu acabo não lembrando. But now I see what you teach I do believe I always should've stayed Yeah Is this been the avenue? I can't believe it's true I'm just surprised it's you Is this been the avenue? I can't be too sure I wonder I'll be yours again When may I'll be yours? When may I'll be yours? When may I'll be yours? Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life changes just open the door One thing's certain I'll always be yours Yeah Is this been the avenue? I can't believe it's true I'm just surprised it's you Is this been the avenue? I can't be too sure But one day I'll be yours? I'm just surprised it's you Is this been the avenue? I can't be too sure But one day I'll be yours I'm just surprised it's you Never lose Is this been the avenue? I can't be too sure But one day I'll be yours I can't be too sure I can't be too sure But one day I'll be yours But one day I'll be yours I'll be yours I'll be yours começar a fazer o iorkut e enquanto o bolo vai terminando de assar, que vocês não fazem ideia o cheiro que tá nessa cozinha, tá perfeito, maravilhoso. Nossa Deus, tô louca para experimentar. Eu vou preparar a calda do bolo. Então eu vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado e duas colheres de creme de leite, duas colheres de leite ninho, 200 ml de leite. Se eu ver que tá meio grossinho, eu coloco um pouquinho mais de leite, mas essa vai ser a minha calda, que eu vou molhar o meu bolo. E logo após eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho para colocar por cima do bolo e eu vou mostrar para vocês, tá? Gente, o bolo de leite ninho já tá pronto. Aí agora eu vou colocar o leite. Aí essa vasilha minha aqui tem um medidor, tá do outro lado. Aí eu vou acompanhar pelo medidor, sabe? Ah, tá. Então eu vou encher mais ou menos aqui. Vou encher mais ou menos o dobro, sabe? Vou misturar. Essa aqui, gente, vai ser a nossa calda. Então aqui eu coloquei 200 ml de leite. Olha só como que fica mais grossinho. E essa misturinha aqui, vou molhar o bolo todo. Se você ver a necessidade de colocar mais, pode colocar mais um pouquinho de leite. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Então já misturei aqui, ó. E eu vou reservar. E eu vou usar o que sobrou do leite condensado aqui, meia caixa, mais uma caixa. Tudo isso aqui de creme de leite. Vou colocar três colheres de leite em pó e vou fazer a cobertura do bolo. E eu vou fazer isso aqui. Aqui gente, já dissolvi um pouquinho, acabei de ligar o fogo Pra dar uma cozinhada, só que como eu quero ele num ponto mais ralinho pra colocar por cima Porque eu vou usar essa cobertura aqui nos dois bolos Eu vou usar no bolo de chocolate e vou usar no bolo de ninho O bolo de ninho eu acho que eu não vou usar tanto porque eu vou polvilhar leite ninho por cima E o bolo normal, eu vou virar ele e vou colocar a cobertura em cima E quando eu quiser eu vou mostrar pra vocês Eu vou mexendo aqui até ele virar um brigadeiro Chega no ponto que eu quero, eu vou mostrar pra vocês Chega no ponto que eu quero, eu vou mostrar pra vocês Chega no ponto que eu quero, eu vou mostrar pra vocês Chega no ponto que eu quero, eu vou mostrar pra vocês 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 Gente, já tá mais tarde por aqui E como eu falei pra vocês Eu fiz tanta coisa hoje assim Aqui na cozinha, tô mais aqui na cozinha Hoje, sabe? Resolvendo as coisas aqui e tal E eu resolvi aqui Fazer mais coisas, né? Eu ia fazer só o bolo gelado Mas aí eu já aproveitei Fiz o iogurte, fiz um outro bolinho Do café da tarde E agora eu vou fazer a minha compota de chá Que é aquela que eu já mostrei pra vocês Aí eu vou filmar aqui de novo Vendo, tá? Do jeito que eu faço Mas não tem segredo Aí, gente, o que eu vou usar? Maracujá, gengibre Limão siciliano Peguei uma laranja, gente Vou pegar outro limão ali Limão siciliano Aqui tá o meu potinho que eu gosto de colocar nele, né? Esse potinho aqui, gente, eu comprei com geleia Uma geleia deliciosa E aproveitei o potinho, né? Tão bonitinho E aqui tem mel Que eu vou colocar E aqui tem mais gengibre Né? Se eu precisar Eu vou pegar outro limão siciliano Que eu vou usar dois Vou mostrar pra vocês E aqui tem mais gengibre 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 aqui. E limão limão cilhão, já falei, né? É maracujá, limão cilhão, gengibre e mel. E fez esse potão aqui. Olha só. Aí eu coloco na eu coloco na xícara um pouquinho e coloco água quente. Até sobrou sobrou essas rodelinhas aqui de limão eu não jogo fora não. Eu até fico até um pedacinho de gengibre. Eu vou fazer um chazinho mais tarde e vou usar eles. Aí eu uso uns dois. Depois na hora que fizer outro chá eu coloco mais dois. Eu vou deixar no potinho dentro da geladeira pra eu não estragar. Oi, gente. Domingo por aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou o bolo gelado, que a gente acabou de almoçar. Nós vamos comer o bolo agora. Eu vou mostrar pra vocês. 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 Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o bolo. Eu achei que ele ia ficar mais molhadinho. Só que, igual eu expliquei pra vocês que essa forma minha aqui é um pouquinho menor então o bolo ficou muito alto. Aí eu fiquei com receio de molhar mais e ficar transbordando, né? Mas pode... Quem fizer esse bolo pode colocar um pouco mais de calda. Eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês, gente. O iogurte tirei aqui agora. Então ele ficou mais ou menos quatro... Há umas... 18 horas ali. E lembrando que eu coloquei duas colheres de leite em pó dessa vez. Vou abrir aqui pra mostrar. Nossa, ele ficou firme, hein, gente? Olha só. Que beleza. Opa, que um pedaço. Olha só a consistência, gente. Agora é só colocar na geladeira e aproveitar. Gente, olha a maternidade dando retorno a minha ajudante aqui lavando as panelas pra mim hoje. Fala oi, Mami. Oi. Oi. Tá com vergonha de aparecer. Eu? Eu não. É, né? Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês tiveram sugestões de receitas, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ver todos. E esse foi o vídeo de hoje. espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.